Fala galera aqui, quem fala vagabos humanos com mais um vídeo de Fortnite E gurizada é o seguinte, hoje todo mundo sabe que lançou o novo capítulo do jogo O chamado capítulo 2 temporada 1 Então é claro né, também lançou o novo mapa no Fortnite Por isso nesse vídeo eu vou mostrar os principais locais desse novo mapa tá Eu não vou mostrar detalhe por detalhe aqui desse novo mapa Já que ele mudou totalmente, senão eu ia ficar 10 horas aqui tá ligado Então eu estou aqui no modo replay Mas infelizmente no modo replay não aparece o nome dos locais aqui no mapa tá Mas eu estou aqui no norte da ilha ó Bem aqui em cima nas cananas B e C Onde tem esse farol bem grande, tá bem fácil de identificar onde eu estou Aqui atrás não tem nada mais, apenas o oceano Enfim, aqui no norte tem esse farol gigante como eu acabei de falar Das cores vermelho e branco como dá pra ver Aqui em cima tem até um baúzinho Aqui tem uma casinha né, com certo loot e tudo mais Não uma casa muito grande Aqui do lado tem uma parada que eu achei muito bacana Que são várias ilhas, olhem só É como se fosse o antigo lago do Saki Só que as ilhas são bem maiores aqui no meio desse lago gigante né Olha, tem uma pequena ilha aqui Com uma ruína né, bem pequenininha Aqui tem uma ilha maior, só que com destroços de avião Olha só, tem um avião destruído aqui Eu achei bem bacana esse detalhe Aqui tem outra pequena ilha né, com uma construção Aqui também ó, tem outra parada Aqui tem um deckzinho Algumas coisas aqui, eu não posso mostrar tudo Senão eu vou ficar, como eu disse, 10 horas aqui tá ligado Aqui na água tem umas pedras Que eu achei um detalhe e visual muito bacana Aqui tem algumas estátuas, pelo que parece da família do Peixoto Olhem só, o Peixoto tem uma família Isso mesmo, está concentrada Que é como se fosse o rei dessa pequena ilha, tá ligado Então essas são ilhas que eu achei bem interessante Colocadas aqui no norte do mapa Vindo aqui pra cá mano, tem uma cidade Olhem só essa cidade Muito bacana na praia né Aqui é uma praia ó, aqui é areia Aqui tem, eu achei que era um banhista aqui Mas é, aqui tem um guarda-sol né Cadeira de praia e tudo mais Aqui tem uma sorveteria Aquela sorveteria continuou no mapa Só que agora ela está modificada né Já aqui na beira da praia Muito bacana esse local Aqui tem uma piscina gigante Muito bonita Aqui tem um hotel, acho que é né Porque é um prédio gigantesco Enfim, uma cidade na beira da praia Que eu particularmente achei muito bacana Lembra bastante no Parede das Palmeiras No antigo mapa aí do jogo E vindo aqui pra cá tem, acho que um galpão Aqui vamos ver o que é Um galpão com alguns Ah é como se fosse uma mecânica né Aqui tem um galpão com alguns carros né Você aqui consertando o carro e tudo mais Lembra bastante né O antigo galpão gelado Mas enfim agora Não está mais no bioma da neve E falando no bioma da neve Ainda tem né Uma pequena parte de neve Aqui só Nessas montanhas Que eu já vou mostrar a vocês Vindo aqui no meio da ilha Mais um pouquinho Tem o que mano Tem... Eu também não sei tá É a primeira vez que eu estou olhando aqui no modo replay Tem uma fábrica aqui né Uma indústria pelo que parece mais abandonada Acho que é uma fábrica mesmo Eu não sei o que que é Tem umas madeiras aqui Como se fosse fábrica de pallet né Eu acho que é isso Fábrica de pallet Ou seja Aqui é o local perfeito Para você farmar madeira Olhem só Paraíso da madeira aqui Esse novo local do mapa Aqui tem pelo que parece um pântano Lembra bastante O antigo Lamassau nebuloso né Olhem só Aqui tem esse aparato de pântano Porque aqui mano Tem a fábrica de slurp Como eu tinha falado no vídeo recente Ela apareceu no trailer do passe e batalha Olhem só Uma fábrica gigantesca de slurp Ela fica localizada Aqui ó Um pouco no No sudoeste da ilha tá Aqui nessa parte Então tem um bioma que você vai Provavelmente caminhar um pouco mais lento Aqui sai o slurp Olhem só O slurp Onde sai aqui no esgoto Olhem só Eu achei esse local muito insano Uma fábrica gigantesca de slurp Com certeza Um local a ser explorado Nessa nova temporada Na verdade Todo local você tem que explorar Afinal É um mapa totalmente novo Um pouco aqui do lado da fábrica de slurp Tem a tratação de esgoto Eu acho né Porque ó Aqui chega o esgoto da fábrica Que entra aqui né Possivelmente É uma fábrica de tratação de esgoto Um outro local Pra você dar aquela explorada Marota E aqui tem uma tirolesa Então tirolesa Continua no mapa Nesse capítulo também Agora aqui Contornando a ilha Vindo aqui pra cá Tem uma casa abandonada né Apenas de madeira aqui Toda jogada no lixo Vou dizer assim Aqui tem uns canos malucos Aqui contornando tem Aqui mais parte de areia né A beira da praia e tudo mais Aqui tem uma montanha E no topo dessa montanha Tem aqui um painel solar Com uma parabólica Então talvez seja uma transmissão De TV e de rádio Alguma coisa do tipo Um local que não tem tanto loot Mesmo assim Dá pra dar aquela visitada né E aqui em cima Mais em cima da montanha Tem outra casa Uma cabana de madeira Como se fossem Aquelas antigas cabanas Lá no beira da neve E aqui tem uma montanha de neve tá Então a neve continua no mapa Mas muito muito menos Do que tinha Aí na temporada passada do jogo Eu tô controlando a ilha tá Eu comecei aqui em cima Na coordenada B e C Tô dando a volta Por aqui tá Pra vocês ficarem Aí ligados no meu trajeto Aqui tem outra montanha de neve Como dá pra ver Não tem nada aqui no topo Eu acho Tem só umas pequenas barracas Não muita coisa Aqui também não tem muita coisa Aqui mais no meio Tem o que? Tem uma cidade ó Até não tinha visto isso aqui Tem uma cidadezinha Essa torre do relógio Lembra bastante Aquela torre lá da Aldeia Alegre É Essa aqui é como se fosse a Aldeia Alegre né Porque ó As casas são exatamente as mesmas Só que Num formato totalmente diferente Tem até uma ponte aqui Então a Aldeia Alegre Se transforma em um novo local do mapa Só que agora né Com design um pouco diferente Aqui tem mais algumas cabanas de madeira Uma cachoeira Aqui ó Muito bacana Aqui tem uma montanha Com um baú aqui em cima Aquele famoso baú que você pega Os itens caem tudo pra baixo Tá ligado? Aquele baú chamado Baú Troll Aqui tem uma montanha de neve Nada no topo Vamos ver Aqui tem outro local né Que pelo que parece tem um loot decente Um galpão Vamos ver Acho que é outra mecânica talvez Não É mais um ferro velho isso aqui É mais um ferro velho né Com algumas paradas Umas sucatas jogadas E aqui no cantão tem Vamos ver Tem uma indústria Uma fábrica Também meio abandonada Tudo destruído Meio que Tudo na carcaça né Enfim né Mas fica a vontade Pra vocês dar uma explorada Nesse novo mapa né Com certeza uma novidade Para todo mundo E vindo aqui mas tem outro local Outra cidade Que é a Via do Varejo Via do Varejo Continua no mapa Nessa temporada Um dos locais sobreviventes Aqui no capítulo 2 do Fortnite Olha só Continua praticamente igual Aqui tem a quadra de basquete Aquela casa Com o casinho do cachorro Aqui tem essas partes aqui De mercadoria e tudo mais O mercado Eu sinceramente sempre gostei muito De Via do Varejo Então pra mim é muito legal Esse local Ainda estar no mapa Por enquanto né Aqui ainda Cortona da ilha Tem o que? Tem outro local Bem grande Olhem só que gigante Esse local Pelo que parece né Tem alguns containers por aqui Caminhões Outra indústria É um mapa que tem Várias fábricas e indústrias Aí pra você dar aquela Explorada marota Tem até um depósito Aqui Ah como se fosse depósito Empoeirado Só que com muito mais coisa Na verdade só um depósito Não é Não tem a ver com empoeirado Mas a textura né Do local é o mesmo Aqui tem outras fábricas Enfim é um local muito grande Com certeza Tem muito muito loot aqui Aqui tem mais vegetação né Árvore e tudo mais É sempre bom ter árvores no mapa Aqui tem outro local Que pelo que parece É Também Eu não faço ideia Que seja isso aqui Olha um caminhão né Carregado de Não faço ideia Realmente eu não faço ideia Que seja isso aqui De coisas militares Eu acho né Como se fosse Uma parada militar Alguma coisa assim Não tenho certeza Tem até uma bandeira Aqui em cima né Talvez signifique alguma coisa Enfim se vocês sabem né Comente aí embaixo Ainda controlando aqui A ilha Chegamos mano Na usina do cubo Olhem só O cubo Kevin Ganhou um local no mapa Até está escrito aqui ó Kevolution Energy Kevolution Energy Muito bacana É uma parada Que tem energia do cubo Olhem só Essa parada gigantesca aqui Ô louco mano Olhem só Essa textura do cubo Ah não dá pra entrar Que da hora Parece uma gelatina do cubo Muito muito show Outro local pra você dar aquela pegada Num loot maroto né Com certeza tem muito loot aqui Aqui tem uma casa né Uma cabana Um pouco destruída Com uma fogueira aqui em cima Um detalhe interessante Outra casa meio que abandonada Com um carro prestes a cair no Aqui embaixo Ser completamente destruído Enfim O dono né Cuida pouco Aqui tem um jipezinho né Com umas barraquinhas Enfim locais não tão interessantes Aqui em cima dessa montanha Tem uma casa Eu acho que é uma casa Não é uma casa Não pode ser né Porque tem essa parada gigantesca Aqui em cima Enfim Um local pra você Dar aquela explorada também Aqui no norte do mapa Mas tem outro local Muito grande Cheio de construção né Com certeza muito loot aqui E tem um restaurante gigante Do Peixoto Isso mesmo O Peixoto também né Teve uma dedicação colocada No mapa Aqui nessa temporada E aqui um pouco do lado Tem outra ilha Com uma cabana Uma casa meio que abandonada Enfim É outro local Pra você dar aquela exploradinha Aqui tem mais casas né A beira da praia Eu gostei muito Desse bioma de praia tropical Eu achei bem interessante Então terminamos De dar a volta no mapa Aqui nessa temporada tá Eu dei toda a volta Comecei por aqui no farol Dei toda a volta Cheguei aqui novamente Agora vamos dar Uma volta por dentro da ilha Olhem só Aqui na frente do farol Tem algumas casas Meio que jogadas aqui né Cada uma tem seu terreno Aqui é uma casa De um policial Pelo que parece Olho Com certeza que tem loot Manos Porque se o policial Não tem 12 na casa Eu não sei quem vai ter Aqui tem também uma casa Uma casa bem moderna né Com carro muito show Aqui tem o food truck Do hamburgão Olhem só que interessante O hamburgão continua no mapa Nessa temporada Aqui tem outra cidade Que no caso É parque agradável Exatamente Parque agradável É o segundo local Do mapa né Que se encontra ainda Nessa temporada Algumas coisas mudaram Algumas coisas mudaram né Mas pouca coisa Como dá pra ver Aqui Aqui do lado Não vou mostrar muito o parque né Porque todo mundo já conhece Aqui é um pouco do lado Mas tem o retorno De bobinas treiçoeiras Isso mesmo Todo mundo esperava Que esse local Voltar na temporada passada Mas ele voltou agora Nessa season Um pouco diferente né Já com os carros Mais modernos aqui Aqui a tela do cinema Enfim né Voltou o bobinas treiçoeiras Aqui no mapa Pra você sentir Aquela nostalgia Novamente Aqui na frente de bobinas Tem a fazenda Lembra muito Campos satais Mas não é exatamente Campos satais Tem uma casa gigante aqui Essa casa é muito mais moderna Muito grande mesmo Aqui tem alguns milharais Algumas plantações Aqui tem o celeiro Esse galpão gigante né Vamos ver aqui do lado Tem mais um galpãozinho Aqui tem o silo Não É o silo né Silo que se chama Acho que sim Aqui tem umas casinhas Enfim né Uma fazenda Só que não é Campos satais Um pouco diferente Colocada no mapa Nessa season Pelo jeito Porque games adora Essa parada de fazenda No mapa Aqui no centro do mapa Manos tem como se fosse O lago do saque né Tem esse lago gigantesco Com uma grande ilha no meio Com essa casa né Grande e bonita Bem aqui Então você pode vir aqui né Caso você goste de pousar No centro do mapa E logo ao lado Manos tem fontes salgadas Isso mesmo Outro local do mapa Continuando essa season É o fontes salgadas Eu sei que muita gente Gostava desse local Ou seja com certeza Uma novidade bem bacana também Aqui tem algumas casas Uma casa destruída aqui Ou algumas árvores É sempre bom né Tem um espaço também né Pra vegetação e tudo mais Aqui tem algumas pedras também Um riozinho né Pra você usar o barco né Nova lanche colocado no mapa Aqui tem uma torre muito maior Antigamente tinha aquela torre Mais fininha Agora tem essa torre gigantesca Que parece uma espécie de Sei lá né De pousada Porque olhem só Aqui tem até uma geladeira Uma cama Um local que eu com certeza Ia ficar felizão em visitar na vida real E aqui do lado dessa torre Tem uma cidade Digamos assim No meio da floresta É toda de madeira Tem essa pontezinha de madeira Muito bem feita E aqui começa né Acho que os acampamentos Vou dizer assim Lembra muito cabana solitária Pra mim Olhem só Essas cabanas gigantes aqui É como se fosse a cabana solitária 2.0 Com muito mais loot Com certeza Olhem só Essas dinossaurinhas Que fofura Aqui tem um parque de diversão Algumas cabanas Uma cidade local no mapa Vou dizer assim No meio da floresta Que eu achei muito legal Nesse detalhe visual Aqui no mapa Aqui perto daquelas montanhas de neve Também tem outra cidade Olhem só Uma cidade muito grande também Eu não sei se é impressão minha Mas esse mapa Parece muito grande cara Tem muitos locais Tipo gigantescos aqui Tá ligado Não sei se isso é impressão minha Por conta desse mapa novo né Mas enfim Um local super interessante também né Com certeza Tem muito muito loot aqui E o último local do mapa Importante pra mostrar É aqui perto da fazenda Tá meio que no nordeste da ilha Mais ou menos aqui ó Perto daquela usina do cubo também Tem uma parte da fazenda né Um pouco diferente Aqui né Com outra casa Escrito Farmers Aqui tem uma galinha né Com uma lhama também Muito bacana Eu caí aqui na minha primeira partida Porque quem jogou né Sabe que já começou logo na partida Eu caí aqui Mas acabei morrendo rapidinho Enfim né Outro local pra você dar aquela Explorada marota também Então esse é o novo mapa Dessa season Como deu pra ver É um novo mapa né Mudou totalmente Eu mostrei isso aqui? Sim mostrei É o restaurante do Peixoto Enfim Eu não vou mostrar tudo né Detalhe por detalhe Porque como eu disse É um mapa totalmente novo Eu espero né Mesmo que eu tenha Eu quero mostrar todos os locais Aqui pra vocês Então deixe embaixo nos comentários Qual local do mapa Colocado nessa season Que você mais gostou E também comente Se você gostou de fato Do mapa Aqui desse capítulo 2 Do Fortnite Battle Royale Então se você gostou do vídeo Manos deixa o like Porque não custa nada E me ajuda demais E mande pro amigo seu Pra você ficar fazendo Todos os locais importantes Do mapa Aqui dessa temporada nova Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou See you Fui